Buenas, Sr. Ogacir Portela, Mestre Alga, estou aí para apresentar uma marca aí para vocês, com essa cordeoma aí, uma gaita Sonelli, e colocando aí que a Sonelli é uma gaita que foi fabricada aí na década de 50, esse instrumento, e numa fábrica que tinha na época em Canela, no Rio Grande do Sul, e aonde, nas pesquisas aí, descobri que fabricaram mais de 50 mil gaitas aí na época, onde foi passada aí para o Brasil, acho que para o exterior, enfim, tem mais de 50 mil Sonelli que saiu dessa fábrica, e ela veio aí para a época que era todo esquina, estava no auge, e para sair com um som um pouco diferente aí de todo esquina e tal, então o pessoal resolveu montar essa fábrica, hoje estamos trabalhando com malhas, com outro sistema aí de, não mais com gaita, mas vamos lá, vamos fazer uma marca aí com ela uma marca aí no estilo, o Mário José regravou aí a Lembranças do Lembranças do Sertanejo que nós falamos aí, que é uma música aí que vem num cunho, o pessoal toca muito em Rasqueado, outros em Guaranha, e o Mário José regravou em Valsa, e eu vou tocar em Valsa como está na patitura, ele fica, uma música que fica boa também, então essa era do Salduz, a letra aí, claro, fazer só um sol, a letra do Salduz, o Zé Fortuna, então vamos lá. E aí Amém. 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 Amém.